O que você tem a declarar aqui? Eu já falei, já acessa a música as novas, hein? Já acessa as novas. Já falei bem assim, três vezes. Aí, você vai declarar nada, não sei o que, as importagens lá deles, BH, Band, tipo os baguete lá, né, os canais. Eu falei, acessa as músicas novas, entendeu? Acesse as novas lá que o pai tá com o ar. E pôcou? Já entrei com a van e tchau! Oi, por que você tava falando no tempo desse que você não vai pra Globo? Porque eu não vou não, pássaro. Fazer o que lá? Mas o que que aconteceu? Pô, fazer o que lá, cara? Tá dando mais audiência com a Globo aí, você acompanhou, né, meu amigão? Põe aí, quantas audiências já tá aí? Ué, pro encontro da Fátima, um bagulho assim. Tô igual a Tim Maia, velho. Tô igual a Tim Maia, já assisti o filme do Tim Maia dez vezes. Mas aconteceu o que? Você teve alguma treta com eles? Tô igual a Tim Maia, velho. Tô falando do Tim Maia, agora eu não quero mais ir pra Globo, não quero mais fazer mais nada. Se eu fosse não chamar, não vai. Chamou ali agora o Zé Bundy, não sei o que, me chamou antes de ir ao Tim Maia. Minha mãe veio falar, eu falei, quê? Não, só vou falar numa safera. Não pode o que achar dos moleques aqui. Ah, caralho, obrigado. Entendeu? O cara não quer saber, mano. Mas como que eu vou lá dar entrevista assim, ó? Negócio de dar entrevista assim, ó. Fumando meu tabaco. Tabaco orgânico, ficar bem relaxado. É, mano. Na cadeira. Não gosta disso, filho. Não vai fazer o que lá na Fátima, nesse programa aí? Falar sobre a polêmica. Falar sobre a sua vida. Tem que ir aos bonitinhos da mídia. Tem que ir aos bonitos, filho. Tipo, que as criancinhas já amam muito. Mas a molecada ama vocês também. Sim, eu também. Mas segue meu caminho. Tem que seguir o caminho do Kevinho, dos caras mais assim, entendeu? Piquei Kel, piquei o de Mila, entendeu? Piquei esses níveis. Você é o vilão do funk, então. Mas é tipo... Coringa. Entendeu? Esquece. Tem o Batman, tem o Coringa. Mas é isso. Esquece. Mano, mas ó, que nem meus amigos tudo. Aí é o da favela. Os amigos tudo. Pede pra ele mandar um salve pra nós, aqui os maloca de Osasco. Os amigos da Rafaela tudo, minha mina. Nossa, o Kevin vai lá. Tudo boyzão. Os caras tudo me ligando. Era quatro e meia se eu não tava aqui. E aí, mano? Cadê o Kevin? O Kevin não vai vir, não, mano. Os caras tudo ganham de sair, viado. Os caras não ficam... Dá um salve, então, pros parceiros aí, ó. Do Igor aí, ó. Do Igão. Os parceiros dele que deu o salve. Já tô mandando aquele salve aí, ó. Mano, uma vez, a festa do Júlio... Pode ser um abraço leal e sincero aí da minha parte. É o Braux. Teve uma festa do Júlio de 10 milhões. Você foi, cantou lá. Aí você ia fazer um outro show. Você falou, me espera que eu vou voltar pra beber com vocês. E ele foi e voltou. Voltei. Aquela lá do Júlio. Nossa, aquele dia. Eu fiquei louco, hein, mano. Nós ficamos bebendo, virando brosso. Os caras também eram ruins. Eles eram assim, hein, mano. Não, Concielo, meu Deus do céu. Nossa, os caras bebeam muito. Concielo também tá na gelada. Congelado. Esse aí tá mais do que congelado. Congelou, hein, Concielo. Papai. Concielo é papazinho. É, esse que é o destino da vida. É esse, meu. Construir uma família. Vira a gente, né, mano? É, pai. Tem um momento que tem que virar a gente. Ó nós aí no fim do mundo aí, vai.